A UPA de Serrana denunciam problemas estruturais na unidade de pronto atendimento. Eles gravaram vídeos que mostram situações preocupantes para a saúde dos pacientes. Em uma das cenas, barata na sala de aerosol andando de um lado para o outro e próxima de materiais de atendimento expostos. Papel no chão, banheiro interditado, paciente na cama sem nenhum lençol ou outro tipo de forração. E o local que o médico atende, todo molhado, de goteira no teto. Os vídeos foram gravados por este casal indignado com a situação. A Jusilei registrou tudo no dia 25 de dezembro, quando levou o pai na unidade. A gente não sabia se chovia dentro ou se chovia fora, né? Porque a sala do médico estava praticamente chovendo dentro. Porque o chão alagado de água, a torneira, a lâmpada em cima caindo água. O médico teve que fazer o atendimento perto da porta com o meu pai. Falta de higienização, ralo não tem ralo, é um plástico tampado. Bebedouro cheio de lodo, enferrujado. Os pacientes deitados em cima daquelas macas, sem nenhum papel, sem nenhuma higienização. O meu pai não pôde usar o banheiro porque estava entupido. A UPA sempre deu motivo para a reclamação dos pacientes. Não é de agora que os usuários denunciam problemas na unidade. O exemplo é banheiro, falta de higiene, papel também. É vômito no chão, agora mesmo presenciei vômito. Barata também tem. Está precário, a saúde está precária em tudo. O único hospital que funciona 24 horas tem que ter uma qualidade de situação melhor. Não culpa dos funcionários, é culpa da estrutura mesmo. A gente não sabe se é falta de uma boa fiscalização ou se é falta de um bom gestor na nossa cidade que está faltando. Mas eu acredito que a verba tem. A gente contribui com os impostos em dias, não sei se é o suficiente. Mas a gente percebe que quando se trata de saúde e segurança, se envolve a nossa vida. Então é uma coisa que não pode deixar para amanhã. O postinho de saúde está fechado, o pronto-socorro está fechado, aí sobra aqui. E aí sobrecarrega aqui. É, sobrecarrega aqui. A UPA de Serrana tem um histórico de problemas que se arrastam. Em 2015, por exemplo, chegou a ser denunciada de que funcionava sem licença do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Também foi autuada pela Vigilância Sanitária e chegou a ser alvo do Ministério Público que abriu um inquérito civil. Nós estamos vendo que falta planejamento para a Administração Pública Municipal de Serrana. Por quê? Esse problema vem recorrendo desde 2015, sendo que a municipalidade até o momento não apresentou um cronograma e um planejamento para solucionar esses problemas. Estamos vendo também falta de fiscalização, tanto por parte do Poder Legislativo como dos órgãos de fiscalizações municipais, ou seja, Vigilância Sanitária, que se constatar que o prédio não está apto a receber pacientes, deverá interditá-lo e exigir da Administração soluções para que a população tenha um atendimento adequado. Sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público, a Prefeitura de Serrana informou que a maioria dos problemas foram solucionados e a contratação de novos funcionários para suprir vagas em aberto serão efetivadas com a homologação do concurso público realizado. Mesmo recebendo todos os vídeos das denúncias exibidas na reportagem, a Administração disse que não há registro desses problemas, mas que os consultórios serão avaliados. O Ministério Público e a Câmara Municipal não se manifestaram até o fechamento desta edição. Rafael Aguiar está ao vivo e traz mais informações, Rafael. Pois é, pois quem sabe desses problemas é quem usa o serviço, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Ivan Savioli Ferraz. Ele é pediatra e professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Doutor, a situação da UPA de Serrana pode agravar a saúde do paciente atendido na unidade? Boa tarde. Boa tarde. Sim, claro. Quando você vê, por exemplo, como nós vimos no vídeo, baratas, né? Baratas podem carregar bactérias que podem causar infecções. E a própria barata, né? Tem algumas coisas na barata que elas podem, por exemplo, desencadear crises de asma. E a presença da barata mostra que é um ambiente sujo, né? E, logicamente, todo ambiente sujo é prolífico, né? Em bactérias que podem causar, sim, piora nas condições de saúde do paciente. Como deve ser a higiene desse local, doutor? Toda unidade de saúde, ela tem que ser pelo menos uma vez por dia higienizada. Isso seria o mínimo. E, dependendo do tipo de paciente, do tipo de patologia, né? O número de vezes que essa unidade vai ser limpa deve aumentar, né? Então, às vezes, pode ser necessário duas, três, quatro vezes a limpeza de área de determinadas áreas da unidade de saúde. Doutor, diante de uma situação séria, a UPA de Serrana tem um histórico de problemas de cinco anos atrás. Se continuar assim, os moradores podem perder essa unidade? Eu acho que perder de forma definitiva é difícil, né? Mesmo porque isso seria uma perda irreparável, né? Para a cidade. Mas ela pode vir, sim, a ser interditada pela vigilância sanitária se as condições de higiene não forem adequadas. Está faltando fiscalização, doutor? E quais são os órgãos que podem fiscalizar? É. Veja, a responsabilidade é da vigilância sanitária. Ela tem a obrigação de, pelo menos uma vez por ano, fiscalizar, entre outras coisas, as condições de higiene da unidade. Mas veja, durante um ano, muita água passa debaixo da ponte. Então, a própria unidade e os próprios usuários podem requerer uma nova visita da vigilância sanitária nesse local. Doutor, quem deve responder por essa situação? Veja, como falei, a vigilância sanitária faz essa fiscalização uma vez por ano, mas em um ano de novo, né? É um período muito longo, outras coisas podem acontecer. A coordenação local da unidade de saúde pode requerer essa fiscalização e a própria Secretaria Municipal de Saúde tem que supervisionar seus equipamentos de uso, né? Exatamente, não dá para ficar assim, né, doutor? Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Fala, Posse. Ok, Rafael.